... ... ... ... ... Um, 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 um. Um, 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 um. Cadê? Cadê o meu filho de papai? Cadê o meu filho de papai? Cadê? Cadê? Cadê o papão? Cadê? Ai, ai, dodói, dodói, carinho, sim, dodói, dodói, assim, dodói, carinho, sim. Cadê? 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 onderdão, avéscar montou, ca ____婶, irmã, cia dói, ca ____linho, carinho, ca ____linho, ca ____ plausible. Ela quer que você se sinta mais bem Todo oi Todo oi Cadê menininho de papai? Vem cá, abraço, abraço, beijo Abraço Vem cá, dá abraço, beijo Vem cá, beijo, papai Vem cá, beijo Vem cá, beijo Vem cá, beijo Um abraço para os todos Boa 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 Peppa Está mostrando quem é essa Peppa Mariazinha é? Olha a Mariazinha, a Peppa A Peppa Mariazinha Gabriel está mostrando a Peppa Tchau viu Tchau Mariazinha Tchau Não tem mais Outra Outra beijo potroço Um beijo Um beijo tchau 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 tchau, Mariazinha você, você, você ficou tosse caiu caiu e aí quando você olhou pro lado e falou poxa, agora sou eu e a é, ele passou pela tua cabeça aí eu falei agora tem que um ajudar o outro e assim e aí você ficou com isso bom